Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, né, gente? Quero pedir desculpa novamente por eu ter sumido desse maravilhoso canal, porque, gente, eu estava muito sofrida. Depois que eu gravei, eu já demorei para gravar aquele vídeo lá, contando sobre a gravidez para vocês. Aí, quando eu gravei ele, liberei para vocês e tudo. Aí, depois, gente, começou uma etapa de enjoo que, meu Deus do céu, agora eu estou melhor. Mas isso é assunto para outro vídeo com o Diário de Gravidez. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a primeira consulta pré-natal. Já faz dias que eu fui, bastante dias já, gente. Tanto que as coisas que era para mim fazer, eu já fiz. Tudo certinho. Estou só esperando chegar o segundo pré-natal, a segunda consulta, para mim mostrar todos os exames e as coisas. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu quero pedir a vocês que, se você for novo aqui no canal, se inscreva, gente, para aumentar a nossa família. O canal está crescendo. Está um pouco parado, gente, porque eu não estava com condições de gravar vídeos nem nada. Mas, se Deus quiser, eu peço muito a Deus que esses enjoos diminuam para eu conseguir gravar vídeo normalmente para vocês, tá bom, gente? Porque eu não estava conseguindo. Então, se você for novo aqui no canal, se inscreva aí, ative as notificações para ser notificado sempre que eu liberar vídeo novo aqui no canal e você sempre ser notificado, tá bom? E me siga também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Eu sempre deixo o link do Instagram e o do Facebook. O Instagram é a rede social que eu mais uso. É lá que eu agora, né, também, que eu também estava sumida de lá. É lá que eu coloco o meu dia a dia, o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, como eu estou e tudo mais, tá bom, gente? Então, me siga lá no Insta, tá? Coloque lá no Instagram quando você chegar para mim vir pelo canal, tá, gente? Então, vamos lá começar. Na primeira consulta de pré-natal, lá ela, fui lá no postinho mesmo, normal. Lá, a enfermeira que atende lá, que faz, né, as consultas certinho com todas as gestantes, ela me fez uma série de perguntas, um questionário todo sobre minha família, sobre minha saúde, sobre essas coisas, né, gente? Aí, ela preencheu e me deu minha carteirinha de gestante, tá, gente? Eu não sei se vai ficar ao contrário. Eu me cadastrei no Mãe Coruja também, que é aqui onde eu moro. Tem esse projeto do Mãe Coruja que ensina várias coisas às mamães, às gestantes, coisas muito maravilhosas. Aí, ela preencheu minha carteirinha certinho, olha aqui. Gente, vai dar para vocês verem. Meu nome certinho. Alguns dados sobre mim aqui, né, de mim. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui, ó. Próxima consulta, ela marcou aqui, deixou marcadinho com ela, tudo certinho. Vou mandar um beijo para ela, tá? Um beijo, querida. Te adoro, tá, Edilma? Obrigada, você é uma outra pessoa. Gente, Edilma, sempre que eu preciso, eu vou lá no WhatsApp, chamo ela, ela me ajuda. É um amor, pense, é um anjo divino de Deus. Aí lá, gente, a Edilma passou para mim também. Ela passou as vitaminas, né? Já estou tomando. Tem, tem aqui o ácido fólico, que eu já estava tomando. Eu já estava tomando antes de eu engravidar, que foi ela que passou para mim tomando, que é um bom suplemento, né? Ajuda bastante. Estou tomando o sulfato ferroso também, que tem que tomar. Aí, eu estou tomando certinho todos. Aí, ela me deu a guia para fazer ultrassom. Ela me deu, eu consegui marcar o ultrassom. Gente, aqui na minha cidade, para você marcar o ultrassom, é triste, gente. Eu saí, eu juro a vocês que eu saí daqui de casa para fazer esse ultrassom, mas meu esposo era umas 5 e pouco da manhã e quando eu cheguei lá não tinha vaga. Só que como eu ia marcar os outros exames, que marca tudo num lugar só, eu fiquei esperando. Aí, tinha uma quantidade de pessoas, aí a menina me encaixou. Foi bom. Imagina se eu tivesse voltado, porque quando eu cheguei lá, que perguntei se ainda tinha vaga para a ultrassom, as meninas, as outras gestantes que estavam lá, disse que já estava cheio, disse que só eram 15 fichas e que já tinha completado as 15, que não adiantava eu esperar. Mas, mesmo assim, eu esperei porque eu ia marcar meus outros exames, né, gente? E aí, eu esperei assim mesmo. Não liguem, gente, para essa janela aqui, tá? Porque eu estou aqui sentada na mesa para gravar esse vídeo, olhando aqui para a cozinha, essas coisas. Mas, é importante que eu estou achando bom, porque está dando para vocês ver direito, né? A imagem estava super legal. Aí, voltando ao que me interessa, aí eu fiquei e ela me encaixou. Graças a Deus, consegui marcar meu ultrassom, porque eu ia da viagem perdida, gente. Eu tenho que sair de casa 4 horas da manhã, 4 horas da madrugada. Você sabe que horas são essas. E é longe, tá? Onde eu moro, de onde eu moro, porque eu moro no sítio. Mas, graças a Deus, eu consegui marcar. Aí, está aqui o ultrassom. Eu fiz também, gente. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Ficou aqui o resultado do meu ultrassom. Aqui, ó. Nesse dia, gente, que eu fiz esse ultrassom, eu estava com esse tempo aqui, só que agora eu já estou mais adiantadinha, já para frente. Nesse dia aqui que eu fiz o ultrassom, eu estava de 6 semanas e 5 dias. Hoje, eu já estou de 10 semanas e 1 dia. Né? Eu já passou... Né, gente? Eu estava muito mal. Passou vários dias. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Como esse ultrassom, ela é pelo SUS, não dá para ver assim o bebê direitinho, sabe? Você vê aquela coisa toda borrada, sei lá, gente. Mas, ó. Esse aqui, tá vendo? É o meu bebezinho, tá, gente? Ó. Que coisa mais linda da mamãe. Mamãe já ama tanto vida. Aqui, eu acho que é os batimentos, gente. Eu não entendo. Do outro ultrassom que eu fiz da outra gestação, deu para me entender direitinho, mas esse daqui está meio borrado. Eu não sei se é. Eu acho que é, né? Acho que é os batimentos cardíacos do nenenzinho. Creio comigo que isso daqui é o coraçãozinho, né? Que ele marcou. Ô, mamãezinha, mas eu estou tão forte, titias. Aí, ele estava com atividade cardíaca presente, com frequência de 142, bate menos por minuto. Ai, gente. Estava tudo bem forte. Foi tão bom. Eu não gravei, gente, porque eu tenho meio que vergonha e tudo de gravar. E, às vezes, as pessoas podem ver eu gravando e não gostar, né? E, como é da rede pública, sempre eles não deixam muito assim a gente que está gravando essas coisas, né? Então, eu já mostrei a vocês carteira, ultrassom e meus remédios. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês os testes rápidos que eu fiz, que é de sífilis, HIV e hepatite. É. Eu fiz todos. Está todos aqui para eu mostrar no próximo ultrassom. Bonitinho. Não vou nem mostrar para vocês, vocês não vão entender nada, gente. Nem eu entendo esses fios, né? E aqui está os exames, gente, que eu já fiz todos os exames. Já recebi todos, ó. Só falta eu mostrar para a Edilma. Eu vou agora dia 23 de agosto para mostrar esses exames, ultrassom e tudo. E ver o que ela vai me dizer, o que eu tenho que fazer mais, né? Se ela vai passar mais algum exame para eu fazer, que eu não sei. Se tem que fazer alguma coisa ainda. Mas, gente, eu estou muito feliz. Sabe, eu estou sentindo uma paz tão grande no meu coração. Estou feliz demais. Essa gestação para mim está sendo maravilhosa. Embora os enjôos estejam me ajudando bastante, mas isso faz parte. A gente sabe que faz parte. Eu não me importo. Eu quero saber que meu bebê está bem. Minha alimentação, gente. Eu estou tentando me alimentar. O mais saudável possível. Estou comendo bastante frutas, verduras, legumes. Eu estava vomitando muito. Tudo que eu comia eu colocava para fora. Mas agora eu já estou melhorzinha. Estou conseguindo comer. E está sendo maravilhoso. Eu estou muito ansiosa para descobrir o sexo. O que vocês acham, gente? Vocês acham que vai ser menina ou menina? Algumas pessoas me falam que é menina. Outras pessoas me falam que eu estou com cara de grávida de menino. Eu não sei, né, gente? Eu deixo nas mãos de Deus. O que vier para mim está bom. Eu vou ficar muito feliz. Não importa se é menino ou se é menino. O que importa é que é meu filho. Que foi meu presentinho, meu pacotinho que Deus me deu. E eu estou muito feliz. Meu esposo também está muito feliz. A gente está amando muito essa fase. E tem novidade no canal também, tá, gente? Aqui da casa nova. Eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês, tá? Já está com os dias. E depois eu vou gravar bem bonitinho para vocês. Para vocês. Espero que vocês gostem. É para o nosso bem, para o meu bem. E para o bem do bebezinho que está chegando aí. E vai ter muita novidade aqui para o canal. Tem muito vídeo para me gravar. Eu espero que eu possa gravar todos esses vídeos agora, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Para eu saber que você gostou desse tipo de vídeo, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo de dúvida que você tiver. Se você não entendeu alguma parte aqui do... Da consulta do pré-natal. Se qualquer dúvida vocês deixarem aí nos comentários, tá? Me siga também lá no Instagram que eu vou estar passando aqui. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah! Deixa eu mostrar a barriguinha, né, gente? Peraí. Vocês querem ver? Eu sei que vocês querem ver aqui. Eu não posso ver... Eu não posso ver vídeo de grávida. E para mim, ela tem que mostrar a barriguinha. Vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? Não sei se no lugar que eu estou. Vai dar para ver. Mas, peraí. Deixa eu levantar aqui. Aqui, gente, está a barriguinha. É lindinho, mamãe. Olha a titias. Aqui, gente, ó. Que lindo, tá? Então, gente, o vídeo foi esse. Agora sim, né? Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like, tá? Não esqueça. Me siga lá no Instagram. Tá bom? Deixa o seu comentário o que você acha do vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!